Caralho, viado, fiquei pra trás, mano. Precisa dar o Francisco aqui. Ficou só nós dois aqui. Os caras correm muito também, precisa disso não. Ah, mano, é traí, ó. Seja bem-vindo ao lançado aí. Valeu, irmão. Olha só o carrão, viado. Que demora, maluco. Falei que teu caminho tá doido. Onde é que eu posso deixar o carro? Pode desfacinar aí qualquer lugar. Vou deixar no meio do caminho mesmo, então. Meu, meus carros não estão aqui não, mano. Caramba, que da hora esses carros aqui, viado. Cê é louco. É do like. Aí sim. E onde é que é o quartinho que cê falou? Ah, mano, vamos entrar lá, velho. Tem que pegar, colocar a senha aqui, deixar a senha. Pô, doido, eu marquei meu olho, mano, na hora que o cara lá foi dar uma cotovelada em mim. Ó, faz ver gay. Pronto, vamos entrar. Maluco, tem que trocar essa senha, doido. Isso aí não consta, não. Isso é maluco. Caramba, hein, viado. Casarão da porra, tio. Vem aqui, ó. Pera, deixa eu trocar de novo aqui. Faz ver, viado. Faz ver gay pra entrar e faz ver, viado pra sair. Sai fora. Ô, Francisco, olha aqui meu olho, doido. Tem alguma coisa no meu olho? Tem, deixa eu olhar aqui. Agora sim. Tá roxo agora. Doido, já tava doendo, mano. Ó, eu, Kato, mole, vem avaliar aqui, ó. Aqui é um quarto com o gay, quarto do neto. O ninja dorme mais no neto aqui nesse quarto aqui. E eu não. Deixa eu ver. Da hora. É um quartinho da hora, tá ligado? O ninja dorme aqui quando o neto não tá aqui. Olha essa vista. Exatamente. É, aí aqui tem a garagem. O ninja dorme na casa dentro do cachorro. Aqui tem a garagem. Aqui tem a garagem, meu carro. Aqui só que não tem nada, porque meu chevelão não tá aqui. Mas já que eu vou botar meu dodge aqui, porque eu vou mexer... Calma, essa garagem é minha. Não, mas eu preciso mexer no motor, doido, que é onde tu vai. Não, é lá, é pra isso que você está de cacuça, meu moleque. Sai fora. Tá, é o que, rapaz? Cai dentro. Tá maluco. Não, sai fora mesmo. Tem uma vista brava. E essa plantinha aqui de comer? É maconha, doido. Ah, então. Quero não, valeu. Achei que fosse pé de tomate. Vamos ver aqui, ó. Aí nós desce aqui. Eu posso descer aqui, rapaz. Tá demorando, hein? Não é grande a casa, tá ligado? Ó, aqui embaixo tem... Essa casa aqui é melhor que a do meu pai, velho. Uma fogueira. Tem uma sala, zona braba. Tem uma engandona. Tem isso aqui que nós gostamos de... Ai, caralho, ai, ai. É assim, ó. Todo mundo cai no buraco. Nossa, pra que tem isso aqui, mano? É treco. Caralho, que louco. Aqui onde vocês ficam marão, e jogam no basquete. É, aqui, eu ficam marão, tipo eu. Aí sim. Ai, ai. Mano, o pai bateu a cara no vidro. É, fez só assim, ó. Fez tipo assim, ó. Caralho, tio. Ô, cara. Os meus primeiros vidros, sempre... Eu fiquei tipo, todo dia eu mudo. Tem os vidros... É, com gosto de bombom, e tem os vidros de verdade. Aí tipo, eu fui no de bombom, o ninja também, e o pai foi no de verdade. Que viagem é essa, velho? É, pai, pra trollar, todo dia tem que pular aqui, ó. Meu vidro. Aí, ó. Aí, aqui tem a sala, parque, vamos lá pro teu quarto. Nosso quarto tá lá em cima, não vou mostrar, porque as minas tão lá, então, é nóis. É, é doido, não sobe no meu quarto, não, que nem o minha tá lá, doido, tá dormindo lá. Aí, eu vou acordar ela, com a... Pegar a mão. Aqui, ó, tem uma mesa, geralmente ninguém come aqui, todo mundo come nos quartos. Minhas paradas, ó. Aqui, tem meu segundo quarto, ó. Tá porra, que isso aqui? E a parada é braba, mano. Que da hora, velho. Pegue o mioche, pegue o mioche. Valeu falou. Olha que louco. Só não pegamos os doores ali embaixo, velho. Doritos é todo meu. Doritos é todo meu. Doritos é meu, ó. Tem até cervejinha. Nunca nem vi. Doritos é meu e as coca-cola é minha. Muito bom. É, vem aqui, ó. Vamos lá. Continuar nos danos aqui, ó. Ó, como é o carro? É, mano, todo mundo tem um serviço aqui, ó. Five, cozinha. Ninja, dá um jeito no óleo do carro. O Light faz carne. Eu aço carne nos domingos. E tu, como tem o irmão do Five que saiu, foi embora. Esse aqui vai ser o teu quarto. Aqui? É. É. Ah, da hora, pô. É, e aqui, ó, teu serviço vai ser nos domingos alternados quando chove. Tu lava as roupas. As tuas, no caso, né? Pode ser, pô. Não as nossas. Ó, que louco, véi. Caramba. Esse bagulho de pedra fica flutuando aqui. Tu vai bugar não, mano. Tem um salão ali nesse caso, vê? Que assombrado. Não passa por esse corredor aqui, véi. Tá amor, ó. Ah, aqui é onde lava a roupa, né? É, rapaz. Da hora. Vou ficar bastante tempo aqui. Ô, Doritos, você pode subir lá em cima. Só que você só pode olhar o banheiro do Francisco. Que banheiro meu, rapaz. Banheiro meu. Eu não, quero ver toleta em bosta, mano. Ó, o banheiro de todo mundo, ó, Carton, ó. O banheiro de todo mundo é esse aqui, ó. Não é recomendado você me passar por aqui porque vai dar uma coisa... Vai dar merda. Não passa por esse corredor aqui. Tá bom, tá bom. É assombrado isso aqui? Pô, tá até pagando a luz ali, véi. Deve ser assombrado mesmo. É. Ah, um corredor tem aqui. Ali, ó. O banheiro é ali, ó. É naquela porta ali, ó. Nessa porta aqui, ó. O banheiro, ó. Todo mundo toma banheiro ali, menosinho. Porque só eu, só o meu quarto é suíte. Ah, tá. É o Francisco que acha que eu tomo banho, né? Naquele banheirinho ali eu tomo banho no banheiro dele. Tô, né? Eu vou tomar banho na piscina, então, mano. O banheiro é trancado. Aí, Francisco, valeu, mano. Obrigadão. Vou lá dormir no meu quarto que eu tô cansadão já, tá vendo? Beleza. Ó, amanhã... Amanhã... Deixa eu ver que horas, né? Os caras me passam o horário já. Amanhã às 7 horas. Hã? A parada que não tem faculdade amanhã. Amanhã é linda, tá ligado? O que vai ter amanhã às 7 horas? É... Pra tu entregar as paradas. Ah, demorou. Cuidado. Pega tua identidade. Pega tudo, tá ligado? Tá bom. Vou lá dormir que eu tô cansadão, tio. Obrigado, galera. Valeu. Falou. Valeu. Ai, ai, mano. Esse dia hoje foi corrido. Primeiro dia aqui na mansão. Vamos ver se tem alguma coisa pra comer aqui. Pô, cadê todo mundo, velho? Tem ninguém. Vou pro segundo andar aqui, ver se tem alguém. Opa! Deve ser a mina do Francisco, isso aí. Cadê os caras, tio? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ai. Ih, rapaz. Caralho. Francisco? Ah, não. Quarto errado. E aí, Francisco? Bom dia. E aí, maluco. Tava te procurando, pô. De boa. Aham. Sete horas já. E a parada lá? Como é que vai ser? Ah, não. É melhor você não entrar aí, não, velho. O Fábio tá aí com a mina aí. Espera aí, pai. Tô fazendo massagem aí, velho. Ih, rapaz. Eu acho que barulho é esse aqui no quarto do light. Ih, rapaz. Tava pegando o light. Ah, sai fora aí, velho. É. Tava fazendo o que ali, maluco? Dormindo. Ai, dormiu mais o light. Tchau, tchau. Pô, tio. Tô dormindo no colchão ali, rapaz. Aí, vamos descer. Tem que esperar o light acordar, né, velho? Que merda. Mano, tô com o nosso. Ah, namorado do Five ali descendo. Ah, não tá indo pra onde, velho? Ah, eu vi tua mina aí, ô, Francisco. Hum, aí eu desci. Fazer por isso. Bonitinho. Vai pra cu. Valeu. E desci no alô. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem é essa? Como vai sair, Ivan? É a mina do... Ah, não. Ah, não desci no alô. Ah, do Five. É. É a minha... Oh, deu pra perceber que a minha já... Já teve filho? Não, pô. Não olhei muito de perto, não. Mas se quiser, eu olho pra você. Não parece não, né? Não, acho que não. Então. Eu tenho um filho, rapaz. É minha cara, que eu conheci ele. Deve ser feio igual, então. Deve ser bem... Ele é lindo. Nem deve ser. Deve ser. É, mano. O cara nem sabe como é que eu fico dele. Ele é lindo igualzinho, né? Nem conheceu ainda. Tem quantos anos seu filho? Cinco. Ah, só que... Seu idade é boa, né? Já começa a pegar todo mundo. É, mano. Five é... Five é... Não, pra entrar... Pra sair... Five é gay. Aí. Cadê o Light, rapaz? Ah, tá ali. E aí, Light. Bom dia. Opa. E aí, bom dia. E aí, como é que vai ser esse... Você tá no meu carro, tio? Tá maluco? Desce daí, rapaz. Não, deixa ele aí. Amassar o capô, tio. Toda vez que eu tirei aí, mano. Aí, Light. Como é que vai ser aqueles esquemas? Passa pra nós, velho. Chega aí. Entra aí no carro. Ai. Por que que tu tá rindo aí, tio? Tá rindo. Vai, que tá esquisito. Eu nunca vi a de terra. Rapaz. Olha. Deixa eu cheirar. Deixa eu cheirar. Ah, rapaz. Ah, peraí. Silver Sandy. É, sai mesmo. Ih, cês são tudo no outro. Tá pra trás. Tá pra... Playboy. Agora conversar em outro lugar que esse maluco aqui não deixa a gente conversar quietinho. Alô. Aí. Agora sim dá pra gente conversar direito. Aí, mano. É o seguinte. É o que eu tô dando demais esse carro. Eu tenho uns caminhões de peça, né? Uma remessa. Que chega toda semana. E tem que entregar pro pessoal. O que que cê vai fazer? Cê vai toda... Dependendo do dia que eu vou pegar as remessas, né? É... Eu vou mandar... Eu vou colocar tudo no caminhão. Vou te avisar pra cê pegar o caminhão e entregar pro pessoal. Aí tu vai trazer o dinheiro que tu pegar com eles, entendeu? Isso aqui. Então eu só vou transportar as peças, é isso? É. Tu vai fazer entrega de peças. Só que eu... Tá bom. Tá, aí tem um porém, né? A polícia se pegar já era, mano. Vai em cana. Hum, isso aqui, véi. Tem que ter cautela, então, é? O pessoal aí... Tá ligado? Foi pego porque foi burro. Saquei, meu pô. Aí eu vou te levar lá, vou te apresentar a distribuidora certinho. Cê vai conhecer lá como é que vai funcionar. Vou te explicar mais precisamente, cê vai entender. Tá bom, fechou, então. Fechou, fechou. Então, bora lá. Vamos voar pra lá que vai ser rapidão pra nós chegar lá de hoje. Aí, a gente já tá chegando aqui na distribuidora. Aí, sim. Da hora em vez, escondido. Ó, aqui, ó. É a recepção, ó. Vai conhecer agora a nossa professora lá. É a atendente daqui. Adoro. Chega aí. Tô muito louco, hein? Tem até a logozinha ali no caminhão. Light distribuidor. E aí, jubiscreuda. Bom dia, hein? Nossa, o Jubiscreuda falando nada. Ô, meu rapaz. Pera aí, eu tô conferindo o estoque aqui, rapaz. Ah, beleza. Deixa eu ver esse estoque. Caralho, tá faltando bastante coisa. Oi, oi. O que fazer aqui? Ah, eu vim apresentar aqui, ó. Isso aqui, ó. Bom dia, professora. Vai cuidar das entregas. É, pra mim, juntamente com o Jubiscreuda. Ah, prazer em conhecer, hein? Prazer. Prazer em fazer alguma coisa assim na pistola, já sabe o que procurar. Safada essa professora Fernanda, hein? Aí, o Jubiscreuda, ó. Esse aqui é o Cartman. Ele vai aqui trabalhar contigo nas entregas. Beleza, Light. Beleza. Ô, Light, como é que eu posso começar hoje já? Vamos, rapaz. Agora. Eu vou ser estando de embora. Pera aí, deixa eu terminar de apresentar o distribuidor. Pera aí, cara. Ih, afobado esse maluco, hein? Ô, chefe. Ô, chefe. Posso levar meu pãozinho? Pãozinho? Pode levar o pãozinho. Eu falei de pãozinho? Eu falei de pãozinho, eu dei que o meu café da manhã. Ô, tamanho do meu pão, velho. Tu gosta de pão? Grande ou pequeno? Eu queria um pãozinho, sim, velho. Mas é grande ou pequeno? Que tu gosta? Ah, eu gosto daqueles 30cm mesmo. Aí sim. Pique-sab, tá ligado? Pique-sab, tá ligado? Não, que isso? Eu falo não. Calma, mano. Eu preciso nem, velho. Eu preciso nem aquela mulher me dá no moral a eu, não, mano. Esses caras tão loucos. Esses aqui são meus caminhão aqui, ó. Light distribuidora. Eu vi. O que você vai fazer? Tá vendo esses carrinhos aqui, né? Aham. Lá atrás. Veteu, fica o pessoal que coloca a peça pra você, né? Coloca todas as peças. Você pega, vai pegar esse carrinho, vai colocar as peças aqui dentro. Aí tu vê que o Jubis criou do qual destino é pra pegar, né? Quem tem que entregar, mais rápido possível. Saquei. Aí tu pega, faz entrega, traz o dinheiro. E aí eu entrego onde? Oficina? Como é que é a parada? A Fernanda tá na minha mão. E aí eu vou terminar de, né? Cuidar do resto da oficina. Saquei. Pode começar hoje já, então? Pode começar hoje. Ah, demorou, velho. Só dá uns toques ali atrás na oficina. Valeu então, Light. Opa. Vamos lá. Vamos tirar o caminhão daqui. Primeiro. Pode ir, rapaz. Não, 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 não. Calma aí, cara. Tem que ser com cuidado isso aqui, pô. Que cuidado? Olha ali na frente. Vai ali na frente. Vai ali na frente. Olha assim, vai bater. Vai ali na frente. Bora logo, rapaz. Pô, vai ser difícil de dirigir isso aqui, hein? Aí, agora pega as peças ali. Me ajuda aqui também. Só fala. Pega essas peças aí. Vamos botar aqui atrás. Pera aí, rapaz. Tem o que tem que pegar, que eu vou abrir lá atrás. Vai logo. É melhor mesmo, porque senão o carrinho nem vai sair do lugar, se você for andar nele. Ah, mano. Ah. Ah. Que que é isso? Tô com fome, mano. Vamos logo. Você tem que chegar na BR-101 lá. Tem umas melhores rosquinhas, né? Deixa eu fazer isso, rapaz. É, faz aí. Pô, não. É burro pra cacete, hein? Mas é pra transportar. É pra botar o carrinho todo lá dentro? É, porque nós vamos deixar esse carrinho aqui, tirar, nós vamos deixar as peças lá, essas peças aqui na BR-101, depois nós vamos na BR-103 pra pegar outras peças. Tá, entendi. Aí você vai de ré, né? Da réz. Não, eles gostam de ré, tu gosta também? Eu não, rapaz. Vamos logo, rapaz. Na BR-103 tem as melhores rosquinhas que tem, rapaz. Fecha aí, fecha o bagulho aí, fecha o bagulho aí. Beleza, rapaz. Isso é burro demais, hein, doido? Tá me tirando, rapaz. Deixa que eu vou dirigindo, pô. Eu sei, rapaz. Deixa eu fechar, mano. Tem muita pressa aqui. Caralho, você vai quebrar o caminhão assim, gordinho? Vamos logo, rapaz. E nem vamos com papo, eu tô com sono. Tô vendo, você tem uma pancinha meio saliente, é isso? É, rapaz, vamos logo que eu tenho que comer, velho. Eu tô com fome. Eu também tô com fome, pô. Eu não tomei café da manhã, eu já acordei, vim trabalhar. Na BR-103 tem os melhores pão de queijo que existe. Vamos logo. Demorou, então pra onde quer o caminho aqui? Só pra andar rápido. Você fala, anda aí, é só pra andar aí, ó. Nossa, mano, tá batendo em tudo ali, atrás de meus carros ali. Ah, acontece, acontece. Qual foi, gordinho? Tamo chegando já, velho. Tô com fome. É gordox, mano. Já falei. Ai, foi mal, gordox. Tamo chegando já. É aqui. Ué, mano, tô comendo um pão, gente. Tô com maior fome, tio. Não tomei café da manhã, já tá escurecendo já, velho. Aqui, ó, enquanto isso, eu vou abastecendo aí, demorou? Vou lá pegar uns bagulhos. Eu vou lá pegar uns bagulhos. Ah, mas eu também quero pegar uns bagulhos. Quem é que vai abastecer o caminhão, então? Depois nós abastecemos, vamo lá. É, rapaziadinho. Beleza, mano. E aí, velho? E aí, velho? E aí, mano, o belê? Qual é, negão Caio? E aí, eu quero a parada das peças. E aí, tudo bem? Ó, mano, pega o... Faz o seguinte. Pega o carrinho de vocês, ó, tá ali já, mano. Vocês sabem, vocês estão fechamento com nós já. Pega o carrinho aí, ó, e vamo descarregar. O outro vem de ré e eu caio bem em cima. Rapaz, eu vou comer, tá? Vai lá, rapaz. Vai comer que aqui nos caras só vai dar. Ai, ai, velho. Agora sim, tá com maior fome, tio. Comer um pãozão, hamburgão. Os caras tão tirando as peças já. Aí, esse pão aí, tio. Te dá inveja, hein? Guardou onde essa porra? Aí, moleque. No cu, tio. Que isso, ô, gordão. Gordão não, tio, pô, gordóx. Ô, eu que dirijo, tio. Ô, mano, pera aí. Tu tá atirando demais comigo, velho. Falou. Ô, não. Volta aqui, viado. Que vacilante. Vai, pode ir. Ai, ai, ai. Cuidado. Abre aí que eu vou atrás. Pode abrir, pode abrir, vai. Abre aqui atrás. Aí, demorou. Vamos lá, rapaz. Ai, cara, que porra é essa aí, tio? Para de buzinar, gordinho. Qual foi? Tô tirando a soneca aqui, tio. Para, caralho. Pera aí. Abre essa porra aqui que eu vou te dar um pau. Vem aqui, seu bosta. Seu gordo folgado. Desce aqui. Ô, moleque. Vai lá, gente, que eu tenho que ir correndo ali, ó. É até ali, ó. Tenho que ir fazer. Olha aí, que eu tô correndo bem. Vou ser atropelado daqui a pouco. Fica esperto aí. Vai, gordinho. Corre, gordinho. Corre, gordinho. Ai. Aqui? É. Aí. Nossa, é muito ruim vir aqui atrás, velho. Na próxima eu vou na frente mesmo. Não tem como não. Consegui dormir, não sei como ainda. Olha os caras. Olha os caras lá em cima. Maluco, parece ser brabo, hein. E aí, bom dia. E aí, chefe. Bom dia. E aí? Pode entrar, hein? Trevão tá aí, mano. Pode. Tá, tá lá em cima, hein. Eu vou entrar, mano. Vou entrar, velho. Trevão é seu contatinho, gordinho. Não é o chefe, rapaz. Ah, foi mal o chefe. Vou pegar um pão aqui, velho. Carai, faz isso não, velho. Eita, porra. Vai dar ruim essa merda aí. Aí, galera. Bora. Cadê tu? Você roubou o pão dos caras, velho. Esconde isso aí. Guarda isso na cueca aí, velho. Vai na frente aí. Aí, nem dá pra ver. Tá, ficou bom. Ficou bom. Aqui vai na frente. Nem seu caminho. Vai tu. O que a gente veio fazer aqui? Pegar as peças dos caras? Vai de correr, vagabundo. Esse cara é brabo. Esse cara tocando tambor e macumba. Essa porra. Vem, rapaz. Vem, nova. Carai, gordinho. Essa bundona aí. Rapaz, silêncio. Eu vou dar um pau pro esponso. Não. Guarda isso aí na cueca, velho. Aí. Aí, ficou bom demais. Ei, chefe. Não fizemos nada não, hein, chefe. Estamos de boa aqui, rapaz. Ei, vem me pegar tuas peças, mano. Eita, cara. Pera aí, de cima. Pera aí, com o trevão. E aí, trevão, velho. E aí, mano. O que a gente tá fazendo aqui, rapaz? Eita porra, ganhei enquanto dinossauro. Vem, vem me pegar. Vem, vem me pegar as peças aqui, mano. Ah, é. Hoje é dia de remessa, né? Chega aí, chega aí. É, rapaz. Bora lá. Como é que faz pra pegar tua peça aqui, mano? Tem uma cachaçinha aqui, rapaz. Rapaz, pega aí. Pega esse colzinho aí, ó. Mano, tem alguém aqui que gosta de dar o Cooper, mano. Que esse meu amigo, meu companheiro aqui de a gente quer dar o Cooper desde que nós saímos de lá. É, eu não. Isso aqui, isso aqui parece aqui, ó. Vai lá. É, mano. Leva meu amigo ali, ó. Que nós estamos negociando. Pô, cara. Estão zoando muito. Vamos focar no bagulho aqui. A gente tem que pegar as peças e vazar, tá ligado? Eu adoro comer o Cooper, tá ligado? Tá bom, põe, Fafló, rapaz. Eita, pera aí. Não vai ter brincadeira aqui, não? Esse cara tem uma epícia aqui. Cala a boca aí, Wade. Cala a boca, Wade aí, rapaz. Ó, seus dois aí. Fica aí. Vou pegar a peça ali com ele, beleza? De boa. Pode revistar, pode revistar aí, chefe. Pode revistar aí, chefe. Não, véi. O pão que tá na sua cueca, tio. Não, mas não vai se perceber, não, véi. E esse pão aí, rapaz? Que pão, rapaz? Tem pão nenhum aqui, rapaz. Esse pão é o nosso trouxe de casa, mano. É nosso lá em cima. É, rapaz. Eu vim comendo ele do caminho até aqui. A agulha é doido, ó. Ó, ó, ó. Eita, caralho. Para aí, filho. Tô ligado, mano. Ô, chefe. Tá, tá, já tô revistado, já tá tudo pronto. Chega aí, vem pegar aqui. E aí, já colocaram essas peças no caminhão aí? Já. Vambora, tem mais uma entrega. Ó, esvaziou tudo já. Aí, tira o último aí, rapaz. Vamos lá então, gordinho. Bora, rapaz. Mano. Fecha esse aí e não volta mais. Vai, o Ed. Vai, fecha aí. Eu e o Terajvão. Pera aí, rapaz. Vai, vai, vai. Circulando. Calma aí, precisa de arma não, gente. Relaxa aí, galera. Caralho, calma aí, viado. Que porra é essa, tio? É verdade. Pera aí, silêncio aí. Eu vou pegar a grana aqui com o cara. Ô, 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 Cartman. Vem aqui, rapaz. Vamos pegar a grana aqui no Terajvão. Dá aí, Terajvão. Grana? É. Pera aí. Aí, mano. Pera aí. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, seta. Aí, beleza. 150 mil. Boa, valeu. Nossa, trocou de roupa rápido, hein, tio? Que porra é essa da sua barriga, velho? Caralho, meno. Esse cara é estranho. Ele é viado. Deixa que eu dirijo, deixa que eu dirijo. Fala comigo, não. É, rapaz, meu pão, vagabundo. Meu Deus, você tá arranjando treta por causa de pão, gordinho. Vambora. Vambora daqui, vai, 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 vai. Ele roubou meu pão, vamos lá. Sai, ai, ai. Cara. Caralho, tio. Ai, bombeiro. Mano, que bagulho doido, velho. Esses caras são malucos, mano. É, rapaz. Ô, meu, sério que você tá arranjando treta. Corre aí, rapaz. Tá correndo demais. Você tava arranjando treta por causa de pão, mano. Meu Deus.